Dois fundos. Tem quatro bolinhas. Tá passando? Tem dois, vamos ligar juntos. Tem de avançar meio, tem de avançar meio. Ó, tem varanda. Tem meio, tem meio aqui. Embaixo. Subi, subi, subi. Um bom tiro. Pegou o botão na varanda. E bala. Subindo nas suas costas. O furo, pega a passada do fundo. Passou a varanda. Passou, passou aí, vem. Passou. Estou nem avançando. Me, 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 me. Ah, não saiu o clique, velho. Embaixo, embaixo, porra, porra embaixo, embaixo. Uma bala sobe. Nossa! Não! 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 Caralho! Tu tinha mais gasosa, velho!